Terminou agora a live dos membros Então se você é membro do sexto round No final dessa resenha, clica no link do lado Pra conferir se você foi sorteado Vai receber em casa uma camisa Do canal ou até uma luva E confere o bate-papo lá, ficamos horas Falando sobre todos os assuntos Beleza? Vamos pro vídeo No último fim de semana, Jean Silva Peso pena de apenas 27 anos Impressionou todo mundo, tanto aqui no Brasil Quanto no exterior, porque não é nada normal Trivial, nocauteal Drew Dober na categoria de cima Com 14 dias de preparo E as duas mãos quebradas Um pequeno detalhe que descobrimos hoje E se pra nós o talento transpareceu Através da televisão, imagina pro matchmaker Que o contratou E tava lá, assistindo da primeira fileira Escutando o impacto das cotoveladas Quando o Dana White diz que o MMA É o jogo da oportunidade, ele não mente Porque é justamente nesse Instante de destaque absoluto Que as portas momentaneamente escancaram Isso pra alguém com a frequência bizarra Como ele, que fez 6 lutas Em 1 ano e 5 meses Uma média de uma luta a cada 2 meses E 8 dias, é um prato cheio Então não surpreende que o Jean Já tenha saído de Las Vegas Com uma luta alinhada contra um top 15 Da divisão até 66kg Como disse em entrevista ao Diego Ribas No canal AG Fight No papo ele tentou de todas as formas Não deixar o nome escapar Mas adiantou que é um veterano casca grossa Corajoso Porque os garotos, os jovens Não o aceitariam Eu fiquei com uma impressão danada De que ele se referia ao Edson Barbosa 38 anos, vem de derrota E é o 15º do ranking Até porque esse é o modus operandi do UFC O leão novo atacando o leão velho A cama parecia posta Até descobrirmos esse lance das mãos quebradas Podem manter o casamento Mas até reabilitar 100% vai demorar O que é uma pena Porque é sempre melhor bater Enquanto o ferro tá quente Não tem jeito Passado alguns meses Outras lutas acontecem E o hype dá uma pequena esfriada Só me chamou a atenção Que o bicho não é agressivo Apenas dentro do octógono No jogo promocional O da tensão Ele também não se acanha Porque no canal do Renato Moicano O Jean foi perguntado Quem ele gostaria De enfrentar na sequência E a resposta no impulso Sem muito filtro foi Abre asco Tenho vontade de lutar Contra o Dan Ig E contra o Diego Lopes Mas pô Vi a luta do Diego Lopes E não dá pra ele não Meu nível de striking É muito melhor do que o dele Ele tem um nível de chão absurdo Hoje competir contra o Jiu Jitsu dele Não daria muito certo Não vou ser hipócrita Mas na hora que ele chegar Na minha frente Vocês sabem que não é nada comum Um brasileiro desafiar o outro Principalmente quando há Muitas opções E principalmente Analisando o jogo dessa forma Por que brasileiros Não são competitivos? Nada disso Porque o público É nacionalista em esportes E costuma se voltar Ficar contra aqueles Que tomam a iniciativa E como todo mundo Quer ser querido Amado Consumido Virou politicamente correto No nosso meio Só desafiar gringo Pode ser que o Jean Que chegou agora no UFC Tenha soltado Sem pensar direito E a partir disso O feedback negativo O mude? Pode Porque Diego Lopes Afinal é uma das grandes esperanças De medalha do país Boa parte do público Tá investido nele Que ainda tem carisma E tá mais adiantado Só que pela primeira vez Em muito tempo A reação A fala do Jean Foi quase 100% A favor do Jean E dois motivos Explicam esse fenômeno Um A rapaziada ficou com a impressão De que ele foi sincero Não era só trash talk Exagero Que se eles fossem Trocar em pé O Lorde levaria vantagem A gente acabou de ver Como foi difícil Pro Diego trocar Com o Dan Ig E ele é primariamente Um grappler Mas principalmente dois Diego que nasceu Em Manaus Se mudou pro México Com 19 anos De olho na oportunidade De dar aulas E assim financiar Sua carreira no MMA Por isso ele entra Com a bandeira do México E do Brasil Tá lá há mais de 10 anos Treina campeã Alexa Grácio E às vezes mistura Umas palavras Em português e espanhol Eu acho super natural Até correto O cara sentir gratidão Pela nação Que o acolheu Deu oportunidades Fez a carreira De lutador florescer Imagina se agora Com certa fama Ele ignorasse solenemente O México País onde ele mora O chamariam de ingrato Foi o que aconteceu Por exemplo Com o Hansa Kimaheve Saiu da Suécia País que o acolheu Em situação delicada Pra representar Os Emirados Árabes Unidos Mas ainda assim Diego optou Por representar o Brasil A bandeira que aparece Na transmissão oficial do UFC É a brasileira O Bruce Buffer O apresenta como brasileiro Mas não tem jeito Não é suficiente Só por ele começar As entrevistas Dentro do octógono Em espanhol Já ressonou mal Com o nosso público Chato aqui Absolutamente Qualquer coisa Relacionada ao Diego Lopes Mas vem 300 comentários Do tipo Ele não é brasileiro É mexicano Então apesar de ser Uma picuinha Um preciosismo bobo Porque de novo Os dois são brasileiros Boa parte do público Encararia esse eventual Encontro Como o Brasil Versus México E digo mais Não ficaria chocado Se encherem o saco Do Diego A ponto De ele ficar P***o irritado E decidir representar Só o México Não tô dizendo Que essa foi a intenção Mas pro Jean Que chegou agora E não tem nada com isso Essa é uma narrativa Muito suculenta Pra avançar rápido Nos rankings Porque o Diego Tá pegando fogo Já é um dos nomes Mais populares Da categoria Fez luta Co-principal Do UFC 303 Na semana internacional Da luta E vai ser destaque Na esfera Criar uma rivalidade Com ele agora Seria ótimo pro Jean Pode ser que não dê em nada Eu lembro por exemplo Do Tio Sonnen Tentando jogar Anderson Silva Contra o público brasileiro Porque ele abandonou o Brasil E foi morar Num condomínio fechado Em Las Vegas Não deu em nada Entrou por um ouvido Saiu pelo outro Pro Diego O contrário Hoje não faz o mínimo sentido Responder Reverberar Mas competitivo Do jeito que é Quantas dessas Ele consegue ouvir calado Sem responder Vocês sabem que Esse é o jogo da tensão Esse é o jogo Que os caras jogam E conscientemente ou não Jean acabou de entrar na dança Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acham Desse eventual duelo Muay Thai Versus Jiu Jitsu Jean versus Diego Lopes E você é um desses Que tá nessa bobagem De não considerar O Diego Lopes brasileiro Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like por favor Pra gente ser recomendado Pelo algoritmo do YouTube Se você for membro Clica no link aqui embaixo Pra não perder a live dos membros Pra ver se você foi sorteado Vai receber em casa Você precisa deixar lá Seus dados Pra receber Algum prêmio em casa Se você não é membro Clica no link aqui de cima Pra não perder a resenha de ontem Que eu falei sobre Hans Atkimaev Que se perdeu E parece que Dana White Pode abandonar esse barco E isso seria uma tragédia Pro lobo Pra entender Você clica no link aqui do lado Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Para não perder a resenha de ontem